Olá, ouvinte! Mais uma vez você aqui, ouvindo mais um episódio do querido podcast Saúde Tradicional, nessa segunda temporada, já que tivemos um breve hiato, e agora sim estamos voltando, expandimos os locais em que estamos disponibilizando os podcasts, então, até mesmo devido a este motivo de expansão, temos muitos assuntos pendentes, e um deles foi o podcast sobre visão, sobre saúde ocular, sobre exercícios oculares, que eu, paranaenses, gravei com o querido Sr. Prece, porém, você ouvinte, caso conheça nosso amiguinho Prece, sabe que ele é muito tagarela, eu tinha chego para ele com uma lista grande de assuntos a comentar sobre olhos, óculos, exercícios oculares, etc., mas eu comentei menos de 40% disso, porque ele sempre interrompia, não querendo falar mal dele, é apenas um pequeno caos interno aqui, mas ele sempre comentava algo a mais, ele mudava de assunto, então, já que ficou um assunto muito pendente, faltando muito a comentar, eu estou de volta aqui para terminarmos estas pendências, e, claro que eu não posso estar sozinho aqui, tenho aqui comigo alguém que também se interessa pelo assunto saúde ocular, até mesmo porque ele precisou colocar em prática tais ensinamentos, E você, ouvinte, sabe que a voz da experiência é a voz da razão, quem colocou um ensinamento em prática e viu o que deu certo, o que não deu, o que deu certo fazendo tal coisa ou aquilo não, essa pessoa, sim, sabe o que é correto e tem muito a acrescentar ao que ensinar. Mas, enfim, depois desta introdução toda, gostaria de que o convidado especial se apresente, que é o Sr. Marte, Marteano, não é mesmo? Isso aí, e aí, ouvinte? Vamos lá, hoje, falar sobre óculos aí, ir contra a indústria oftalmológica, a indústria da medicina moderna, que, quando você procura sobre esse tipo de coisa, eles falam que não tem evidência científica aí, que não é pra você fazer, e que você precisa gastar os seus 300 reais aí num novo óculos, né, a cada três anos, né, sempre gastando até um ano, conheço gente que troca de óculos todo ano, então você vai gastar ali 300 reais, às vezes até 500 ou mais, todo ano, né, você vai se livrar disso, vai curar o seu olho aí, pra fazer com que você enxergue em longas distâncias, a longas distâncias, e seja based, né, todo ouvinte aí, o Shud, que nos ouve, ele vê lá seus ídolos no Menefrego, vê várias figuras based da história, e nenhuma delas usavam óculos, né, por ver, né, a única que usava óculos, eu vou citar aqui, eu vou citar o porquê ela usava óculos, então, vamos começar aí. Ótimo, perfeita introdução sua, mas antes disso, eu irei ter que pegar de surpresa aqui, porque aquele episódio com o Press me deu uma boa ideia, quando eu cheguei para fazer o episódio com ele, ele gosta sempre de, ah, fala aí, senhor convidado, um fato da sua semana, e agora eu resolvi inventar uma brincadeirinha própria, que no caso é uma mera inspiração de algo muito famoso, que é o tal do bate-bola, jogo rápido, e eu farei com você, senhor Martiano. Posso começar? Vamos lá, vamos lá. Eu bebo de dois litros e meio a três litros. Olha só. Agora, me cite uma boa marca de celular. Eu não entendo muito de celular não, mas o pessoal fala que Xiaomi é bom, então, tá aí. Um chá preferido? Chá de gengibre com cravo e canela. Nossa, muito fino, hein? Parabéns. Não, esse cura tudo, mano. Perfeito. Um nome para seu futuro filho e filha? Godofredo e Terezinha. Nossa, um homem de respeito mesmo. Vamos bem, Luiz. E agora o último, que é bem simples, clima preferido. Eu gosto muito desse calor tropical de altitude. No verão, assim, esse calor agora que teve, eu amei. Não falei mal. Eu amo esse calor que bate quase 40 graus. Posso ficar sem minuto, tranquilamente, em casa. Muito bom. Agora sim. Pois bem. Ouvinte, saiba você que nada disso foi combinado. Isso foi de surpresa mesmo. Se não tiraria essa boa naturalidade. Mas, enfim, agora sim começaremos o episódio. E eu já gostaria de salientar, ou melhor, perguntar mesmo, para o nosso colega Martiano, do porquê esse interesse por saúde ocular. Como eu já comentei, você teve que colocar alguns ensinamentos em prática. Mas por que você colocou? Foi como uma certa medida preventiva? Ou você já tinha alguns defeitos oculares? Conta essa história para o ouvinte. Então, eu vou falar mais para frente, né? Mas eu sempre tive miopia e astigmatismo. Sempre não. Eu acho que começou lá com 10 anos, eu não lembro ao certo. Mas eu lembro que quando eu era criança, estava lá jogando videogame e cheguei a ver umas coisinhas embaçadas. Aí, meus pais me levaram lá no oftalmologista e falaram, ah, você precisa usar óculos. Então, eu usei. Usei por um tempo. Aí, o que acontece? Recentemente, né? Quando chega a vida adulta, você tem que cuidar e gastar com o seu próprio dinheiro. Acontece que o meu óculos, ele já estava, assim, o formato do meu rosto, já que eu tinha raspado a cabeça, não estava de acordo com a minha armação, né? Então, eu tive que ir lá fazer outro óculos. Né? Comprar uma nova armação. Ou seja, eu tinha que gastar muita grana junto com a lente. No total, sim, eu gastei 270 reais com um óculos. Quando eu gastei esse dinheiro, eu falei, cara, eu não quero gastar esse dinheiro todo ano ou a cada 3 anos ou a cada 5 anos. E foi meu vaidade também. Eu fico melhor sem óculos. Então, eu já tinha ouvido falar que é tudo coisa da oposição, tudo mídia, que você precisa usar óculos, que você não pode curar normalmente. Então, eu fui procurar. Eu lembro que eu procurei no YouTube primeiro. E uma semana depois, tu tinha postado os materiais lá no canal do Telegram. Falei, ah, vou ver aqui, né? Vou ver qual é que é do bagulho. Aí eu vi o curso lá daquela oftalmologista famosa. Vi algumas aulas, coloquei em prática os exercícios lá e li os livros que você tinha mandado junto, que vai ser os livros que eu vou me basear aqui. Os livros são Como Enxergar Bem Sem Óculos, o autor eu não lembro, e Olhos São Pela Ginástica Ocular. Eu também não lembro do autor, mas é só pesquisar aí, PDF, que você vai achar. Então, coloquei esses exercícios em prática aí e obtive até sucesso bom, assim. Tipo, eu não sei exatamente quanto que eu tenho de miopia agora. Talvez, em algum momento, nesse fim de ano agora, eu vá numa clínica só pra ver, só de sacanagem, assim, só pra ver quanto que eu tenho. De quanto que eu tô de miopia. Acho que matiz, mas eu sei que diminuiu. Por exemplo, antes desses exercícios, eu não conseguia ver, sei lá, o horário do PC sem óculos. Hoje em dia, é muito de boa. Sei lá, às vezes, placas, assim, da rua, eu não conseguia ver. Aí, outra. A minha miopia não era tão forte, tá? O pessoal, lá no chat mesmo, tem nego com miopia de 10 graus. A minha miopia não era tão forte. Porque, mais ou menos, eu acho, eu deveria ter pego a receita, mas eu lembro quase de cabeça. Era 2 graus de miopia no olho direito e 75 de astigmatismo no olho direito. E no olho esquerdo, eu acho que era 2 de miopia também e 1 de astigmatismo no olho esquerdo. Então, ou era 2,5 no olho direito de miopia, 2 de astigmatismo. E no esquerdo, era 1,75 de miopia e 1 de astigmatismo. Algo assim. Mas, é baixo. É uma miopia que não é tão alta, tá ligado? Tanto que eu vou falar mais pra frente dos 3 tipos de miopia que o Dr. Bates, que é o método que a gente tá usando aqui, que a gente se baseou, ele coloca. São esses 3 tipos de miopia. São graus diferentes. E o tempo que leva pra você curar esses problemas de visão. Então, a minha miopia não era tão alta. Então, acho que é por isso que eu tive um resultado até que rápido. Pode me dizer que os exercícios que eu vou falar mais pra frente, alguns eu descarrilhei, eu só comecei a fazer 2, ou, sei lá, 1. Porque eu vi melhor assim, eu conseguia fazer tudo no meu dia depois de uma melhora que eu tive. Então, eu meio que deixei um pouco de lado. Até porque eu tava focando em outras coisas, enfim. No geral, é isso. Foi por isso que eu me interessei. E, bom, tem um motivo. É uma... Tem outro motivo, né? É uma coisa muito interessante. Sempre você vai ouvir, e... Sempre não, né? Acho que tem algumas... Deve ter algumas áreas da medicina que você não consegue curar. Pô, que você consegue curar. Mas é curioso, né? Como hoje em dia, tudo é tratamento. Você só pode tratar. É só tratamento. Você nunca pode curar aquele problema que você tem. Mas, enfim. Vamos começar aí. Será que já posso introduzir? Pode sim, mas espere aí. Porque eu gostei muito desse seu relato. Serve para o ouvinte realmente ter a noção de que é alguém que já conhece na prática e que colocou a prova. Que é muito mais fácil com quem está aprendendo ainda. E no que você comentou sobre a... A doutora lá dos olhos. É a Tatiana Gebrael. Tem muitos conteúdos lá no meu canal sobre isso. A você ouvinte que já se interessou sobre esses conteúdos. Basta acessar arroba saúde tradicional. O que você provavelmente já conhece. E pesquisar hashtag olhos. Lá há tanto conteúdos por texto quanto indicações de PDFs. Alguns que eu tinha. Dei um finado curso desta senhorita doutora Tatiana. Então, eu enviei lá. E são de grande valia. São exercícios práticos e algumas boas explicações sobre até mesmo como funciona a fisiologia do olho. Então, sabendo como funciona, você tendo uma boa análise, sabe como atuar nessas causas de enfermidades ou propiciar ainda mais saúde. Mas, tinha mais algo que eu ia comentar. Assim, um dos primeiros tópicos a serem comentados é a questão dos óculos. Você, senhor Martiano, não lembro direito se você comentou por enquanto em questão do uso de óculos. Mas, o que a maioria das pessoas pensam é que o óculos realmente é necessário porque, poxa, eu já estou aqui com os meus 40, 50, 60 anos. Então, minhas vistas estão cansadas, coitadas. Ou a pessoa é um jovem que, infelizmente, trabalha com TI e aí, poxa, o meu olho fica exposto a muita radiação, é muita tela. Eu uso tela para estudar, trabalhar, me divertir. Então, é por isso que, aos 20 anos, eu estou com 50 graus de miopia só no olho direito. Às vezes, pode ter algo semelhante a isso com esses maus hábitos. Mas, na sua visão, óculos, ele é realmente necessário? Como que a pessoa que está usando óculos pode deixar de usar essa amuleta? E também, se no seu uso prático você teve que usar óculos? Quanto à sua necessidade, no tratamento, nesses exercícios que o ouvinte vai fazer, eu não precisei usar tanto. Algumas vezes que eu precisei usar no meio, para pegar o ônibus, porque o ônibus vinha lá longe, eu precisava olhar o nome, eu moro em São Paulo, eu precisava olhar o nome, o destino do ônibus, e eu precisava saber para onde o ônibus ia. Então, eu tirava, eu estava sem óculos, eu colocava óculos rapidinho, olhava, aí beleza, peguei o ônibus, agora eu coloco e guardo, e deixo na mochila. Então, no geral, o óculos dele não é necessário, é o que o Dr. Bates fala. O óculos, ele é uma muleta que, aos poucos, vai fazendo com que você piore, né, a cada dia mais. Por que disso, né? Iniciando um pouco nessa parte mais fisiológica, o olho, assim como todas, quase todas as partes do corpo, você tem músculos, né? Então, o olho é composto disso, ele é composto de músculos. O que você não faz, o que acontece com o músculo quando você não treina ele? Ele atrofia. Então, se os músculos atrofiam, seu olho vai ficar fraco. Um exemplo, os músculos oblíquos, né, do olho. Ele tem alguns músculos, eu não sei o nome de todos, porque é muito técnico, você pode ir lá no PDF que tá no canal e você vai estudar lá o PDF inteiro, ler o livro inteiro, você vai saber de forma técnica. Eu vou falar mais de forma empírica o que você deve fazer e se der certo, é isso. Então, tem os músculos oblíquos, por exemplo. Os músculos oblíquos, eles são responsáveis pra você ver longe. Então, o enfraquecimento desses músculos causa o quê? causa a miopia, que a gente vai falar hoje. O cansaço desses músculos, quando esses músculos ficam cansados, pode causar o quê? O astigmatismo, que é o que a gente vai falar hoje. Então, essa visão cansada não é uma implicação direta da necessidade de usar óculos. Não é, pô, minha visão tá muito cansada aqui, eu vou usar óculos. Então, eu vou colocar aqui meus 10 graus de miopia. Uh, agora eu consigo ver tudo. tem coisas, tem exercícios, por exemplo, quando você faz instantaneamente, depois de um, depois desses minutos de você fazer esse exercício, você já vai ver uma melhora no seu olho, né? porque você relaxou. Então, hoje, o o ser humano médio, ele, pô, ele quase não fica junto da luz natural. Então, é isso que, é, isso que estraga muito o nosso olho. A gente precisa da luz natural, a gente precisa ver o mundo, a gente precisa pisar na grama, né? A gente vai pisar na grama, vai, vai ter contato com o mundo afora, entendeu? ficar o dia inteiro aí nos seus, nos seus fóruns, na sua, lendo o seu PDF, ou no seu Telegram, você vai, pô, atrofiar seu olho, né? Atrofiar os músculos do seu olho, você vai ficar trancado no quarto, só conseguindo ver o que tá perto do seu, da sua visão ali, o que tá bem perto que você vai conseguir ver, o resto não. então, a própria, a própria fase de você tentar olhar longe, já é o seu músculo se exercitando, e é o que a gente vai tratar hoje, né? Mais pra parte dos exercícios. Então, resumidamente, é isso. Os óculos, por si só, não são necessários, senão, ora, a gente teria usado óculos pré-revolução industrial, né? Foi ali, com a, com o advento, por exemplo, das minas, os mineradores, eles tinham pouco contato com a luz solar, então eles adquiriam hipermetropia, por exemplo. Depois de muito tempo trabalhando nas minas, eles adquiriam isso, porque eles não tinham contato com a luz solar, e eles olhavam, eles ficavam muito em um ambiente escuro, fazendo com que a luz não chegasse direito na retina deles, algo assim, fazendo com que a pupila dele estava tão dilatada, tão dilatada, que eles estavam muito, eles não conseguiam olhar perto, a luz não chegava direito na retina para aquela imagem chegar de forma, de forma plena no olho deles, Então eles não conseguiam olhar perto, é hipermetropia isso, A gente não vai tratar hoje de hipermetropia, a gente vai tratar mais de miopia e astigmatismo, que foi os problemas que eu tive que eu vou falar. Então, é, basicamente é isso, não, os óculos não são necessários, você não precisa dele, principalmente se você, pô, tem menos que 20 anos, sacou? Pô, o senhorzinho ali que tem 70 anos, 80 anos e usa óculos, eu vou falar para ele, mas normalmente a pessoa mais velha não ouve, né? Então eu vou falar para ele, ó, talvez você não precise disso, mas pô, o senhor já está velho aí, deixa ele, tá bom, deixa ele usando óculos, mas você aí, ouvinte, você que tem a média da bolha, deve ser por aí, uns 15, 16, cara, tu não precisa de óculos, você não precisa fazer isso, é, só, talvez, sair um pouco do quarto vai te ajudar, que é o que a gente vai falar, vai exemplificar hoje, então, é isso. Corretíssimo, sobre óculos, o que eu posso comentar, é que ele, ele está muito presente nessa medicina convencional, porque a base dela é compensar fraqueza, não é estimular com que você fique mais forte, como por exemplo, o olho, o seu olho, depois de hábitos ruins, alimentação ruim, demais coisas ruins da sua vida, ele acaba ficando um pouco mais fraco, e ao invés de um médico ver, ó, isso que você faz, enfraquece o seu olho, então, ao invés de fazer este X, vamos fazer Y, para que o seu olho melhore, não, ele não vai fazer isso, porque, não fará com que ele ganhe dinheirinhos, recomendando óculos, remédio, consulta, revisão, teste, etc, ele vai recomendar um óculos, porque o óculos, como bem citado aqui, é uma muleta, ele compensa a sua, a sua fraqueza, ele serve para isso, então, isso serve para quase tudo, saindo um pouco deste tema, só que tem a ver também, no caso de você ter diabetes, pessoal, ou melhor, os médicos vão fazer testes em você, vão recomendar remédios, etc, etc, para que a sua diabetes fique controlada, só que não fique curada, porque, minha nossa, como assim, diabetes tem cura, mas isso é impossível, vamos caçar o seu CRM, por falar uma barbaridade dessas, isso acontece muito nesses meios, e com visão tem muito a ver, porque quando chega, por exemplo, o caso de alguém, que já está com muitos graus, em um olho, no outro, já está com a retina, meio degenerada, quando chega uma pessoa dessa, em um consultório, de oftalmologia, o médico só vai passar remédio, vai mandar fazer testes, etc, só que caso essa pessoa volte, daqui um ano, dois anos, ou até mesmo alguns meses, falando que, bem, doutor, na verdade, eu fiz alguns exercícios caseiros, exercícios populares, fiz uma suplementação com algumas vitaminas, etc, eu vi alguns conteúdos, de um tal doutor, de uma tal doutora, e me resolveu muito bem, o que que um oftalmologista desse, com esse pensamento, vai falar para uma pessoa mais, digamos assim, redipilada, ele não vai ter o que falar, porque ele simplesmente não conhece, o máximo que ele pode falar, é que, bem, veja bem, é que no seu caso, não era tão ruim assim, mesmo assim, você vai ter que tomar alguns medicamentos, para que isso não volte, porque, veja bem, isso tudo foi apenas temporário, daqui a alguns meses, volta tudo de novo, porque, na verdade, você não fez certo, por causa disso, isso daquilo, ele vai inventar desculpas, porque ele, como eu comentei, não conhece essa área mais alternativa, mas, no que eu tenho para comentar sobre óculos, e essa questão médica da visão é isso, e eu já gostaria de passar a bola para você, na questão das enfermidades, que você tem conhecimento para comentar, seja porque você consumiu conteúdo sobre isso, ou porque você teve uma boa melhora, dessas enfermidades em suas visões, você ia comentar sobre duas, não é mesmo? Quais são, e como você melhorou delas? Então vamos lá, tem duas, e a gente vai focar aqui, que é a miopia e o astigmatismo, como que a miopia acontece? Eu já dei uma introdução, no outro tópico, mas, é basicamente o seguinte, o seu olho, como eu falei, tem esses músculos, se você está sempre acostumado, a enxergar as coisas de perto, você não vai enxergar as coisas de longe, seu corpo, ele é adaptativo, se você não está acostumado, a olhar uma coisa lá longe, ou tentar enxergar os detalhes, daquela coisa lá longe, sei lá, um prédio lá longe, alguma coisa que está escrita muito, assim, tipo, a seis metros, a dez metros, o seu olho não vai ver aquilo, porque ele não está acostumado, seu olho não é, não está sendo adaptado para isso, então, é isso que acontece na miopia, uma coisa que, no livro lá, ele fala, é que, por exemplo, as crianças que são muito mimadas, ou são muito, é, mimadas mesmo, quando elas vão, para os seus primeiros dias na escola, e elas não conseguem, elas não se esforçam para ler o quadro, e, detalhe, quando eu falo se esforçar, eu não falo forçar a vista, sabe quando você fica franzindo, assim, o olho tentando ler, não é isso, forçar, ou, ao menos, se esforçar, é você tentar ver os detalhes, daquela coisa que está lá longe, então, por exemplo, você tem uma letra, você vai ler, a letra, você tem uma palavra, você vai ler letra por letra, assim como uma criança aprende a ler, então, por exemplo, uma criança aprendeu a ler, aí, depois de um tempo, ela vai para a escola, o quadro está lá longe, antes ela estava lendo aqui perto, então, o quadro está lá longe, se uma criança não fica se esforçando, tentando ler aquelas palavras, que estão no quadro negro, por exemplo, ela não vai conseguir, aí, o que ela vai fazer, ela vai falar, mãe, eu estou com muita dificuldade em ler a lousa, e a mãe, que viu na internet lá, ou viu na TV, ou viu ali na, passou na avenida, veio um panfleto de ótica, né, essas óticas aí, ela fala, não, o exame é gratuito, você vem, faz o exame, paga gratuito, que me falaram, nunca fiz o exame nessas óticas, que eles colocam um grau a mais, né, que você tem, tipo, você vai lá, faz o exame, quando a pessoa vai prescrever, eles prescrevem um grau a mais, falaram, me disseram, o povo fala, eu não sei, mas, a criança vai lá, vai falar para a mãe, e a mãe vai falar, meu Deus, é verdade, você tem que usar óculos, então, ela vai e leva a criança no médico, e ela fica com miopia, ela é diagnosticada com miopia, mas não, ela só, não se esforçou, para ler a letra, né, aí sim, ela vai adquirir, essa enfermidade, porque, aquela, aquele músculo, vai atrofiar completamente, porque o músculo, não vai ser usado, o que vai ser usado, vai ser a lente, a lente, que vai estar, na frente do seu olho, que vai fazer o trabalho, que o seu músculo, deveria fazer, resumindo, aí sim, o seu grau vai aumentar, 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 e não vai parar mais, nunca vai parar, porque, ele sempre vai atrofiando mais, então, isso, é a causa da miopia, um exemplo, que o ouvinte, pode ter, muito prático, ele vai lembrar, e vai falar, meu Deus, é verdade, quando, o Jorge, vai estudar, sobre seus líderes, ele vê vários líderes, então, ele vê o Codreano, ele vê o Franco, ele vê todos esses líderes aí, a maioria deles, não usam óculos, quem, dessa época, usava óculos? Hirohito, Hirohito usava óculos, e se você for ver, na biografia do Hirohito, o Hirohito, desde criança, ele era, um, uma criança, um adolescente, sedentário, ele não queria praticar esporte, ele não queria sair, do quarto dele, ele ficava, só no quarto dele, lendo livro, de biologia, e não saía, para praticar nenhum esporte, para praticar nenhuma luta, ele não fazia nada, fora do quarto dele, então, ele se acostumou, com aquele ambiente, com aquele ambiente, muito perto dele, então, obviamente, ele vai, é, desenvolver, a miopia, então, é daí que vem a miopia, agora, o astigmatismo, pelo que está nos livros, é um pouco mais simples, né, é um cansaço, desses músculos, no geral, um exemplo, um exemplo não, uma forma de você, ver se você tem, é, miopia ou não, é, você, né, obviamente, sem óculos, você vai olhar, para uma lâmpada, para uma lâmpada não, um poste, ou para aquele, para um, para um farol de carro, sabe, é, enfim, para um sinal, se essas, essas lâmpadas, artificiais, né, obviamente, se essas luzes, artificiais, estiverem, meio, embaçadas, se elas estiverem, meio, com os riscos, assim, você tem astigmatismo, provavelmente, por quê? O astigmatismo, ele é causado, pelo cansaço, isso mesmo, o cansaço, dos seus músculos, é, então, quando você relaxa ele, quando você descansa, o seu músculo, por exemplo, o seu olho, no, no meio do dia, você vai, lá, descansar, quando você voltar, você vai ver que, vai estar, a visão vai estar mais nítida, né, porque o astigmatismo é isso, é, tanto que nos livros lá, eles falam que, quando o astigmatismo, é muito curto, é, 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 muito curto não, é muito fraco, então, tem, sei lá, máximo 2 graus, você cura em, semanas, porque, é só, você relaxar, parece, é, parece um falatório, que parece que eu tô, mentindo, mas não, é verdade, foi o que você disse, quando uma pessoa chega assim, pra você e diz, ó, esse problema aí que você tem na vida, faz 20 anos, você consegue curar em semanas, não nesse caso, né, obviamente, porque a pessoa que, por exemplo, desenvolveu astigmatismo na adolescência, e tá até a, sei lá, o começo ali da, da velhice, ele não vai curar em semanas, ele vai curar em um ano, ou meses, enfim, mas, ele consegue curar, e às vezes ele não vai acreditar nisso, se ele não passar pelo teste empírico, foi o que eu fiz, eu queria ver se era verdade, enfim, então, a miopia e o astigmatismo, acontece dessa forma, tem alguns cuidados com a visão, que a gente vai tratar, é, agora, né, só, deixar o Paraná se complementar com alguma coisa, que a gente pode reduzir, o desenvolvimento dessas enfermidades, e caso você já tenha, né, a gente vai depois passar para os exercícios, para tratar cada uma delas, isso aí. Como o Martiano comentou, o olho é um órgão, é um músculo adaptativo, então, se você ouvinte, passa muito tempo, lendo livro, passa muito tempo, estudando algo em uma tela, ou passa muito tempo, vendo detalhes mínimos, você tem que alternar, com atividade que forcem, não, não no sentido ruim, só que estimulem seu olho, a olhar um pouco mais longe. Um exemplo que eu posso te dar, um exemplo prático meu, é que quando eu estou sentado, lá na minha cadeira, em frente ao meu computador, resolvendo algumas questões, da, produção de conteúdo, para o meu canal, eu fico uma hora nisso, passou esse tempo, eu faço dez minutos de pausa, para caminhar pelo meu quintal, e eu analiso cada, cada detalhe, das folhas, flores, terra, etc. Então, é um descanso, que favorece, tanto o seu cérebro, quanto a sua visão, porque você está alternando, porque, se você ouvinte, passa horas e mais horas, durante anos e mais anos, apenas com o olho, olhando muito longe, ou muito perto, o olho terá, a noção básica, de que, poxa, eu tenho, essa minha, essa minha segunda área, de atuação, que aí, dependendo, é o de olhar perto, ou longe, mas, esse velhinho, esse de arruela, não usa, essa minha segunda, essa, bah, surgiu a palavra, agora, não usa, essa outra atividade, que eu posso proporcionar a ele, então, já que ele não usa, não tem por que, desenvolver ainda mais, então, o seu olho, fica colocado, apenas uma função, seja, bem, principalmente, principalmente, a de olhar muito perto, porque a maioria, das pessoas, hoje em dia, apenas, ficam com a cara, enfiada em algo, muito perto, seja, tela, ou algum papel de livro, e etc, mas, então, vamos começar agora, a comentar sobre, eu quero uma explanada geral, sobre quais são os principais, que fazem o ouvinte, ficar com o olho fraco, e quais o ajudarão, a ter uma visão, onde o dia a dia é? Bom, então, os cuidados, ele vai desde o momento que você acorda, até o momento que você vai dormir, né? de forma principal, eu posso resumir tudo em cuidado com as telas, brasileiro, hoje em dia, está muito focado, brasileiro não, o ser humano, no geral, está muito focado em telas, os trabalhos, alguns trabalhos, só são telas, ou o cara estuda, o dia inteiro, por telas, se ele está 100% do tempo ali, focado naquela tela, vai dar merda, o olho dele vai ficar ruim, então, tem alguns cuidados, quanto a isso, né? Os principais são, você ter noção, que a sua visão é periférica, você não é, feito para ficar olhando, toda hora, para frente aqui, né? Pô, o monitor, eu vou olhar, dá todo momento para o monitor, aqui na frente, uma coisa que, quem usa óculos faz muito, é quando tem que olhar para o lado, ele gira a cabeça, ele não gira o olho primeiro, né? Por costume, a lente, ela está aqui na frente, ela não está, o olho, a lente, ela não, não é totalmente periférica, né? Ela tenta fazer ali, um negócio mais, embaixo assim, do olho, na parte mais, mais embaixo do olho, não tem nenhuma lente, então a pessoa não vai olhar para ali, porque está sem a lente, ela não vai conseguir enxergar direito, né? Mesma coisa em cima, ou dos lados, enfim, a visão periférica, no geral, você precisa ter noção, que essa visão existe, né? Você foi feito assim, então, tenha noção, da sua visão periférica, a outra, é, o cansaço visual, existe, você precisa dar atenção a ele, então, se você fica ali, uma hora, direto, seu computador faz, igual o Paranense falou, sai, é, vai, sei lá, não sei, vai caminhar, ou, pô, eu não vou caminhar, mó tempo, mó trampo, eu vou caminhar, beleza, anda pelo seu quintal, vai brincar com o cachorro, sacou? Pô, faz qualquer coisa, sai um pouco das telas, entendeu? Fica ali uns 10 minutos, tem gente que estuda, né, muito tempo, ou, trabalha muito tempo, até de home office mesmo, é, direto assim, direto, e, o ideal é que você pare, dá uma pausa ali, 10 minutos, a cada hora, a cada 50 minutos, faz isso, aliado com o relaxamento, né, que a gente vai falar, nos exercícios agora, esse relaxamento vai fazer com que você, é, deu, deu uma, uma recuperação para a sua visão, né, um checkpoint ali, né, do mais nerd da coisa, você vai dar, você vai, vai colocar, dar mais forças para o seu olho continuar o dia, então, é, o segundo é isso, o terceiro é, você precisa, entender, que o seu olho, como eu disse anteriormente, ele não é focado só para uma coisa, então, você tem que mover ele bastante, move o seu olho, né, é, pô, sai, enquanto você está descansando, né, você está um pouco longe das telas, fica movendo o seu olho, né, move bastante ele, né, faz meio que um, um triângulo, assim, com a sua visão, com a sua, com a sua pupila, fica, fica, brincando com o seu olho, tentando acompanhar alguma coisa, está passando um passo, você vai lá, tenta acompanhar o passo, está passando muitos carros na sua rua, você vai, tenta ficar acompanhando todos os carros, mexe o seu olho, focando em uma coisa só, isso é uma coisa interessante, que leva para a quarta coisa, para o quarto cuidado, é focar em uma coisa só, o seu olho, né, parece ser contraditório com o anterior, mas não é, eu vou explicar, você precisa focar em uma coisa só, o seu olho não é focado em muitas coisas, o seu olho não é para ele prestar atenção, e focar em muitas coisas, é uma noção, que uma pessoa que usa óculos, normalmente tem, porque tudo, está em, é, resolução, um, full HD ali para ela, né, tudo para ela, está, pô, em alta qualidade, então ela pode olhar para qualquer lugar, que vai estar focado, mas não é assim que funciona, o seu olho não funciona assim, o seu olho, ele foca em um, em um ponto, e ele vai focar aquilo ali para você, ele vai mostrar aquilo ali para você, então, você precisa focar em uma coisa, só, de cada vez, então, por exemplo, se você está lendo, você não vai focar na frase inteira, não foca na frase inteira, finge que você é uma criança, né, faz ali, lê palavra por palavra, tranquilamente, entendeu, claro, você não precisa ficar lendo realmente, igual uma criança que está aprendendo a ler, ba, na, na, não precisa fazer isso, mas você lê ali, uma palavra por vez, né, focando ali, no contorno das letras, isso eu já digo para o tratamento, enquanto o tratamento, isso é muito bom para, acho que, permetropia, para quem tem permetropia, é muito bom fazer isso, é ficar lendo letra por letra, né, dependendo do tamanho da fonte ali, isso é muito bom, mas, preste, dê uma devida calma para o seu olho, né, o seu olho, ele não vai focar em muitas coisas, ao mesmo tempo, não existe isso, né, então, isso vai levar também, para um outro exercício que a gente tem, que é o miopia que eu fiz, esse foi, esse eu fiz, né, esse foi feito por mim, não foi criado por mim, mas eu fiz esse exercício, e deu certo, ele ajudou bastante, então, basicamente, os cuidados são esses, você quer complementar alguma coisa? O que eu tenho para comentar, é um principal sintoma, muito comum, para quem está desenvolvendo, ou já tem, alguns problemas oculares, que costuma ser a terrível, dor de cabeça, ou se for ainda mais, agravada, a tal da enxaqueca, a lógica simples, é que nossos olhos, são simples e médias, extensões do nosso cérebro, é o cérebro tentando, ter uma conexão, com o que está, fora da cabeça, digamos assim, é ele vendo, ou melhor, interpretando, o que está, a sua volta, então, há uma ligação gigantesca, entre o cérebro e o olho, um independimento do outro, então, quando há dores de cabeça, na verdade, talvez não seja, exatamente no cérebro, talvez seja, no nervo óptico, que é o que conecta, os olhos, os nossos óculos oculares, com, o nosso cérebro, com a nossa, é, eu não vou inventar, um outro termo aqui, apenas cérebro, já faz o ouvinte, entender, mas também, um olho cansado, também pode causar, dores de cabeça, é um efeito inverso, nesse caso, porque, quando o seu olho, está se esforçando demais, porque ele está fraco, o seu cérebro, precisa enviar, ainda mais estímulos, para que esse olho, funcione, ele está gritando, para que o seu olho, possa mandar, alguma informação, para ele, para que ele entenda, o que está acontecendo, fora, então, quando esse mecanismo, não está muito eficiente, há um desgaste, de ambos, o que vai gerar, tanto, uma dor de olho, bem no fundo do olho, bem chata, uma dor aguda, que parece, como se fosse, um, um sinal, que ele fica piscando, e volta, pisca e volta, muito chato mesmo, e também, uma dor, bem no começo da cabeça, que é a parte, que está ligada, ao nervo óptico, e esse, é um dos principais sintomas, de que o seu olho, está pedindo arredo, está ficando cansado, mas, eu também tenho, a comentar, sobre demais, atos, hábitos, ruins, ao seu olho, alguns, que eu comentei, no episódio do prece, mas, que merecem, algumas, salientações a mais, ah, mas, antes disso, um tópico, que eu anotei aqui, muito, muito bacaninha, uma alusão, divertidinha, para você ouvinte, entender melhor, é que, podemos fazer, a alusão, de que, os olhos, são frágeis, e, por serem frágeis, podemos associá-los, aos testículos, da face, isso, é uma referência, a um pensador, muito inteligente, mas, eu não revelarei, quem é, apenas, quem pegou, essa referência, pegou, então, bem, era apenas, um fato curioso mesmo, é uma alusão, que você pode fazer, aí, então, já que os olhos, são frágeis, você ouvinte, cuide muito bem deles, mas, passando agora, para os que são, realmente, nocivos, e que foram comentados, no meu canal, por causa disso, eu apenas darei, uma pequena pincelada, é, primeiramente, roçar o olho, porque você está, atritando, a sua mão, a sua mão pesada, forte, já que você ouvinte, faz muitos, exercícios físicos, você tem uma mão muito pesada, muita de ogro, então, quando você, massageia, delicadamente, os seus testículos da face, vai acabar, possivelmente, gerando, alguns problemas internos, no seu olho, algumas veinhas, muito fininhas, podem estourar, a sua córnea, a sua, a sua retina, a sua íris, pode sair um pouco do lugar, ou pode ficar, um pouco amassada mesmo, literalmente, então, isso vai fazer muito mal, para seu olho, ainda mais, a médio prazo, se eu não me engano, o nome, de uma, enfermidade ocular, quando a pessoa, coça muito o olho, é a cetocorne, ou algo semelhante a isso, porque, o seu olho, foi, foi tão forçado, para dentro, que ele acaba fazendo, uma pequena, é, projeção, para fora, o seu olho, vira quase um cone, porque, é o mecanismo, de homeostase, se ele está forçando, para dentro, ele faz uma forcinha, para fora, para que, quando vem novamente, essa força, para dentro, ele tenha um pouco mais, de resistência, digamos assim, o outro, é que, tem a ver também, com você, coçar o olho, que é, que quando a sua mão, está suja, ela acaba passando, obviamente, sujeira, para o seu olho, quando você, coça o olho, e o olho, por ser muito, muito sensível, ele também, é um pouco, é, desprovido, desse sistema, de defesa, o que ele usa mesmo, para combater, sujeiras, alguns agentes, biológicos, é a lágrima, então, quando você está, com alguma coceira, no olho, quando tem um cisco, no olho, e etc, não mete, a sua mão, zona suja, no olho, você não pode, fazer isso, se for para, usar a mão, que seja, tanto com o seu olho, limpo, quanto principalmente, obviamente, a sua mão limpa, aí sim, você pode, talvez, pegar o seu mindinho, de forma bem fraca, e passar no canto do olho, apenas talvez, mas o ideal mesmo, é que você, pisque bastante o olho, mexa seu olho, em forma circular, de um lado, para o outro, ficar alternando, e também, estimular, a sua produção, de lágrima, algumas pessoas, conseguem fazer isso, de forma quase que automática, outras, tem que lembrar, alguma coisinha, muito, triste, de sua vida, para que a lágrima, corra, minimamente, mas, enfim, é uma técnica boa, para você ouvinte, que precisa de uma melhor, lubrificação ocular, deixa eu ver aqui, ah, conjuntivite também, é muito causado, quando você, coça o olho, ou coça, a mão suja no olho, não sei se isso fez muito sentido, mas, enfim, quando você contamina o seu olho, com algum agente externo, porque conjuntivite, se termina com, IT, é uma infecção, é uma inflamação, principalmente, então, já dá para saber, que foi causada, por algum contaminante, e o seu olho, se expôs, então, tome mais cuidado, porque conjuntivite, é algo sério, na minha sala mesmo, há uns bons anos, anos passados, estava tendo, epidemia, de conjuntivite, e tinha uma, uma Zezinha, muito Zé Ruelinha mesmo, que ela coçava o olho, e passava no olho, dos outros, para você ver, o grau, da doença mental, algo, algo realmente, muito trágico, mas, deixa eu ver aqui, na minha anotação, aqui, ah, ferimentos internos, isso acontece, quando você coça o olho, também, porque, como eu comentei, algumas veinhas, podem, podem quebrar, podem gerar, algumas rupturas, do próprio, nervo óptico, o que liga o seu olho, ao seu cérebro, então, isso vai desencadear, muitos outros processos, que irão desencadear, daqui a alguns meses, anos, décadas, talvez, enfermidades oculares, e, agora, os mais simples, práticos, que você, não pode fazer, é, primeiro, usar lenques de contato, porque, é quase que, uma peça de plástico, constantemente, atritando com o seu olho, não pode, também, é, dormir, com a cara, muito suja, isso vale, também, a maquiagem, em que eu comentei, bastante, com o prece, lá no episódio, sobre exercícios, oculares, isso, claro, que aborda, mais questão, de, mulher, já que você, ouvinte, creio eu, que não use maquiagem, mas, para quem usa, é bom tirar, antes de dormir, mas, no caso, masculino mesmo, você não pode, dormir com a cara suja, com a cara toda, sebenta, da própria gordura, que a sua pele, produz, para poder, regular, as, as funções, fisiológicas, da pele, ou demais, sujeiras, como poeira, e etc, porque, essa poeira toda, se, ficou em contato, com o olho, ela vai ter que sair, de alguma forma, e por isso, que de manhã cedo, você acorda, cheio de remela, 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 branca, gosmenta, daquela remela, amarela, seca, isso tudo, é o resultado, das micropartículas, de poeira, demais sujeiras, afins, tudo, no geral, de, sujeiras, em que você, ficou exposto, então, no caso, a remela, é o seu olho, jogando o lixo, para fora, e também, deixa eu ver aqui, ah, ambiente poluído, isso é muito importante, porque se você ouvinte, mora em São Paulo, capital, em uma zona, ainda mais poluenta, levando em consideração, que a média, de São Paulo, é ser muito poluenta, você está, simplesmente, ferrado, o seu olho, está se desgastando, constantemente, porque, todos, esses, esses gases, substâncias, que estão voando, por aí, que acabam, ficando em contato, com o seu olho, elas vão interagir, com o seu olho, e se o seu olho, está frágil, ou não tem proteção, ele não vai ter, muito, o que fazer, ele vai ver, toda essa situação, de contaminantes, ambientais, e ele vai, fazer o que? Ele vai, tentar produzir, um pouco mais, de lágrima, ele vai tentar, evitar, situações, que possam, agravar, a saúde, ocular dele, como por exemplo, se o seu olho, ele é muito fraco, você não consegue, ficar muito tempo, em um lugar, que tem muita, claridade, o seu olho, ele fica um pouco, mais tímido, ele fica, reprimido, ele tenta se, esconder, até mesmo, com as pálpebras, com a mão, ele fica, bem mais fechado, porque ele não consegue, tancar, tamanha iluminação, que para ele, é uma agressão, porque o coitado, está muito fragilizado, mas sobre isso, sobre, hábitos nocivos, ao seu olho, o geral é isso, e o geral, infelizmente, muita gente sabe, mas não coloca, em prática, todo mundo, está cansado, de saber, que não pode, usar telas, por muito tempo, porque é uma radiação, porque você, está ficando, muito tempo, apenas usando, uma função do olho, médio, mas, já que o ximpa médio, já que o ocidental médio, ele vive, ele precisa, ele tem essa noção, de que ficar várias horas, em uma tela, faz muito bem a ele, ele acaba vendo, que poxa, eu já faço isso, há muito tempo, e até agora, não deu nada, sabe por quê? Porque o meu olho, ele é muito forte, e também, porque vocês aí, charlatões, falando que isso faz mal, na verdade, não faz, vocês, são os burros, e eu sou o espertão, eu estou sempre correto, também não é assim, mas alguns podem ter, esta mentalidade, mas, sobre isso, era isso, então, senhor Martiano, qual será o próximo tema ocular, a ser comentado, para que nosso ouvinte, saia daqui, com uma visão top, vamos falar aí, agora, sobre, os esperados, os tão esperados, exercícios, antes disso, eu quero fazer, dois apontamentos, eu esqueci de falar, de uma coisa principal, que, por incrível que pareça, quem usa óculos, e eu percebi isso, depois que eu parei dos óculos, é, uma coisa que, as pessoas não fazem, que é piscar, você precisa piscar, assim, tem pessoa que pisca, mas, pisca pouco, o certo, e o ideal, é você piscar, a cada quatro segundos, claro, você não vai, você não vai ser um, um neurodivergente, que vai ficar, toda hora lá, contando, um, dois, três, piscando, você não precisa fazer isso, mas, com o tempo, você vai acostumar, a piscar muito mais, então, é, você precisa, piscar, pisque frequentemente, tá, tem gente que simplesmente, esquece, esquece, e fica com o olho seco, você fazer isso, você protege seu olho, de climas, às vezes, muito frios, quando tá muito seco, né, aqui no Brasil, não, não vou dizer, não sei se é no Brasil inteiro, mas, sudeste, sul, você tem o clima que é, que é frio e seco, né, então, as épocas ali, de frio, também é seco, então, isso pode, afetar o seu olho, né, então, fica aí, minha recomendação, pisque bastante, o segundo é, sim, o olho é muito frágil, eu lembro que, quando eu tava no, ensino médio, tava numa aula de educação física, e um colega meu, foi acertado, por uma bola de queimada, bem no olho, tipo, e era uma bola, que originalmente, ela era amarela, e ela tava marrom, ou seja, tinha muita sujeira ali, resumindo, a aula era de manhã, ele, eu lembro que ele foi acertado, com a bola de queimada no olho, e ele, passou o dia inteiro fora, porque ele teve que ir pro hospital, ele passou o dia inteiro na UPA lá, e, teve que aplicar um colírio lá, rezou pra Santa Luzia, padroeira dos olhos, e, acho que, tipo, em poucos dias, ele tava curado, mas ele teve que ficar aplicando um colírio lá, pra limpar o olho dele, que era, acho que, anti-inflamatório, ou anti-bacteriano, sei lá, porque, é, uma bolada, e nem foi tão forte assim, mas uma bolada, fez com que ele, ferrasse o olho dele, e depois, pra piorar, quando ele acertou, né, naquela agonia, ele ficou esfregando assim, pra tentar, aí, irmão, aí ferrou o olho pra caramba, né, mais do que já tava, mas agora, vamos partir com os exercícios, principalmente os exercícios que eu fiz, se você quiser ter mais noção, né, de todos, é, você vai lá no chat do Telegram, no canal do Telegram, e procura, né, vai lá nos PDFs, tem os livros, que vai ter os exercícios, e do curso lá também, que você vai achar, normalmente, lá no curso, eu acho, ele tem um programa pra seu problema, então, você vai lá e, e vê, ah, eu tenho miopia, e tem lá o curso da oftalmologista lá, tem um programa, de uma sequência de exercícios, que você vai ter que fazer todo dia, que, é, vai te ajudar, vai te curar, então, os exercícios que eu fiz, é, vamos começar pelo mais básico, que é o Sunny, o Sunny, ele é, ah, uma forma da luz solar, o solar que cura muitas coisas, né, ah, a luz solar que nos ajuda, né, visivelmente, aí, pra qualquer coisa, se você tá com algum problema de saúde, normalmente, você precisa tomar mais sol, e a luz solar também ajuda o olho, ele, pelo que eu li, um pouco, a luz solar, ela vai fazer com que você, amoleça, a sua córnea, acho que é isso, e, depois, quando você abrir o olho, assim, a sua visão vai ficar muito mais, nítida, eu lembro que, quando, na verdade, quando eu lembro as pessoas, as coisas que você tem que tomar, o solar no olho, a gente, elas, elas têm uma, uma lembrança, que é, quando você tá com a luz, quando você tá com o olho fechado, assim, e mira pro sol, quando você abre, depois, sua luz, sua visão fica azul, eu não sei porque isso acontece, não faço ideia, mas faz bem isso, então, é meio que uma cura ali, uma forma de você curar o astigmatismo e a miopia, eu não sei porque isso acontece, pelo que eu sei, pelo que eu li nos livros, ele amolece a sua córnea, e faz com que o seu globo ocular, se recupere de alguns danos, mas, você teria que ter mais, mais, mais interesse técnico, aprender isso, então, esse foi os que eu fiz, todos os dias, assim, tinha dias que eu não fazia outros, mas esse eu fiz todos os dias, junto com o outro, que me ajudou bastante, é, o outro, é, pra miopia, ele é focado muito mais pra miopia, então, se você tem miopia, ah, bem avançada, eu esqueci de falar dos níveis de miopia, vou falar, depois desse exercício aqui, se você tem miopia bem avançada, você, você precisa fazer esse exercício, que é basicamente, um exercício, onde você vai olhar muito perto, assim, uma distância de, 30 centímetros do seu olho, por aí, principalmente pra sua mão, você pode olhar pra sua mão, e você vai ficar olhando, e focalizando na sua mão, por, um minuto, entre 30 segundos, e um minuto, e depois você vai passar por um objeto, que tá um pouco longe, um pouco mais longe, esse objeto tem, pode estar a 6 metros, de distância, de 3 a 6 metros de distância, isso, você vai ficar focando, nos detalhes daquele objeto, né, e depois, você vai focar, em um objeto que tá, ou algo que tá muito mais longe, então, mais de 10 metros, assim, sei lá, a janela de um prédio, ou uma rua lá longe, que tá passando alguns carros, né, uma casa lá longe, algumas pessoas, né, pessoas que tá, muito longe, assim, de uma avenida, você vai focar naquilo, também, pelo mesmo intervalo de tempo, de 30 a 1 minuto, esse exercício vai fazer com que você, com que o seu corpo, com que o seu corpo não, com que o seu olho, entenda que ele tem várias funções, e uma dessas funções é alternar, entre focar perto, e focar longe, então, quando você focar, muito perto lá, que você tá vendo a sua mão, você vai ver que quando você passar por um objeto, que tá um pouco mais, um pouco mais próximo, mas não tão longe, você vai conseguir ver ele com muita mais, muito mais nitidez, entendeu? Muito mais nitidez, aí depois você vai ver, aquele objeto que tá lá longe, você vai conseguir ver ele, né, então você vai repetir isso, três vezes, todos os dias, né, três vezes, eu digo, perto, meio perto, longe, perto, meio perto, longe, e assim, enfim, três vezes, você pode fazer mais, mas, enfim, não tá lá no programa, eu não fiz, então, é isso, o terceiro, que eu fiz, mas eu não fiz, tanto, é, compressa fria, você pode colocar compressa fria, ou alternar entre compressa fria e morna, e isso é basicamente, pra reduzir a inflamação, e relaxar, os seus olhos, então, você tá ali, sei lá, no final do dia, você pode fazer isso, coloca uma compressa fria no seu olho, ele vai relaxar bastante, quando você abrir o olho, você vai perceber, caraca cara, meu olho está muito melhor, a imagem tá mais nítida, isso é porque ele reduziu, alguma inflamação do seu olho, alguma inflamação que você tinha, e também, ele relaxou os músculos, responsáveis pela sua visão, eu acho que você fica, nesse exercício, uns seis minutos, seis ou dez, aí isso, o ouvinte pode ir lá, checar, um outro exercício, que eu fiz todos os dias, ou ao menos, tentei fazer todos os dias, quando eu me lembrava, é o exercício, que todas as pessoas, devem fazer, mesmo se, ela não tem miopia, ou astigmatismo, vai ajudar, com que ela não desenvolva isso, que é o palming, que é, você relaxar o seu olho, o que que é isso, é você basicamente, esfregar suas mãos, e colocar elas, em formato de concha, no seu olho, o seu olho vai ficar, com aquele breu total, você vai apoiar, suas mãos numa mesa, vai colocar, as suas mãos, em forma de concha, no seu olho, e aí, ele vai descansar, eu acho, se eu não me engano, aquela doutora, ela falou, que quando você está, nesse estado, de relaxamento, o seu olho, ele fica no mesmo estado, quando ele está dormindo, ele fica lá, lá em cima, então, ele, ele se regenera, ele relaxa bastante, relaxa muito, então, 10 minutos ali, a cada uma hora, que você está na frente das telas, isso vai, te ajudar, pra caramba, cara, pra caramba, ou ao menos, cara, se você não tem muito tempo, 10 minutos no dia, 10 minutos no dia, já é necessário, sacou? Por fim, o que eu fiz, o que eu me lembro de ter feito, esse eu faço todos os dias, todos os dias mesmo, eu não lembro de um dia, que eu não fiz, até porque, faz parte da minha rotina, de noite, né, minha rotina noturna, que é, meio que desligar as luzes, e fazer tudo no escuro, explico, não é no escuro total, mas você vai, fazer isso, com uma baixa luminosidade, uma luminosidade, nossa, muito baixa, de preferência, nenhuma, só com aquela que está vindo da rua, sabe, mas, se você quiser, o que eu acho até recomendável, você pode ligar uma vela, no seu quarto, eu faço isso, eu coloco uma vela no meu quarto, e, por exemplo, a gente, a gente, a gente sabe que, quando, está lá, pela noite, você não pode ficar com as luzes artificiais, com telas, então, pelo menos, uma hora, ou três horas, eu não lembro, de uma a três horas, você precisa ficar sem essas luzes artificiais, para você ter um sono bom, então, você faz isso, desliga tudo, e liga a vela, quando você ligar a vela, você vai ver que, o seu olho, ele não vai estar acostumado com, o escuro, eu recomendo uma vela, muito fraca, uma vela que está bem fraca mesmo, sabe, você vai perceber, que o seu olho, aos poucos, ele vai assimilando, os objetos ali, sei lá, do seu quarto, você vai ver com muita mais nitidez, isso é porque a sua pupila dilata, é também outra forma, de relaxar o seu olho, você vê que, quase todos os exercícios, é para melhorar, a sua musculatura, e relaxar a sua musculatura, porque é disso que é feito, então, por exemplo, aquele exercício de ver longe, meio perto, e perto, é, um exercício de musculatura, que você precisa, exercitar, né, já esse, é para relaxar, né, tem outros também, que eu fiz algumas vezes, mas eu não fiz tanto, que foi uma massagem, é uma massagem que você faz, assim, ao redor do seu olho, que, também é para o relaxamento, você pode fazer ela, e exercícios com a tabela de Snellen, que é aquela tabela que mede a sua visão lá de, 20, 20 até, acho que 20, 200, por aí, ela mede a sua acuidade visual, e você pode fazer exercícios com ela, então, tapar um olho, tentar ler uma letra, ou, não sei, é, ela dá mais detalhes lá no curso dela, mas, você tentar, ficar lendo aquelas letras, né, então, aquilo também vai funcionar, o exercício que eu fiz, até um período de tempo, e depois eu parei, mais por, preguiça mesmo, é também uma recomendação, pratiquem esportes, principalmente, principalmente esportes, que você precisa focalizar, em algo, então, sei lá, vôlei, quando você está jogando vôlei, você precisa focar, só na bola, porque, né, ela pode cair, lá no seu espaço, ou você precisa, ver o tempo certinho, quando você vai, jogar para o outro lado, enfim, qualquer, qualquer esporte, foque em uma coisa, que está se mexendo, é muito bom para astigmatismo, vai curar o seu astigmatismo, junto com a miopia, né, porque você vai acostumar, o seu, o seu olho, a focalizar, centralmente, que é algo que o seu olho, não está acostumado a fazer, então, pô, eu não consigo praticar esporte, eu sou, preguiçoso, você pega uma, bolinha, de tênis, sabe, pega essa bolinha de tênis, e fica jogando de um lado para o outro, e só focando nessa bolinha, eu fiz bastante isso, né, você fica ali por 10 minutos, todos os dias, você vai ver que com o tempo, você vai conseguir focalizar a bolinha, muito melhor, né, focar com nitidez, só aquela bola, isso vai te ajudar bastante, eu não lembro mais de nenhum exercício, que eu tenha feito, tem outros exercícios, que falam que são muito importantes, só que esses exercícios eu não fiz, não fiz tanto, porque eu não entendi, ah, um exercício que eu fiz bastante, no começo, né, eu meio que deixei um pouco de lado, mas por tempo mesmo, eu não sabia administrar meu tempo para encaixar ele, só que é um alongamento, um alongamento que você vai fazer com a musculatura do seu olho, então esse alongamento é você olhar bastante para um lado, focalizar aquele lado, olhar para a direita, esperar 10 segundos, olhar para a esquerda, esperar 10 segundos, para cima, para baixo, aí você olha nas diagonais, esse é o alongamento chamado de alongamento estático, você foca nisso, e depois que você passou uns 5 minutos, uns 10 minutos fazendo isso, você faz o alongamento dinâmico, que é você olhar para um lado, outro, um lado, outro, e fica 10 segundos nisso, sabe, tipo, o máximo na esquerda que você consegue olhar, e o máximo na direita que você consegue olhar, isso vai te ajudar bastante, a desenvolver a sua musculatura, tá, que muitas vezes pode estar atrofiada, né, por conta dos seus costumes, dos seus hábitos, então, os que eu realmente fiz, e que eu sei que deu certo, foi esse de olhar longe, né, foi esse de focalizar a, a bolinha de tênis, esse alongamento eu fiz bastante, e o sunning, então se você está com preguiça de fazer todos, você faz esses aí que eu falei, se você vê uma melhora, fala, não, eu quero potencializar essa melhora, eu quero curar em um mês, aí você vai lá no canal, procura os outros exercícios, e faz, corretíssimo, esses que você abordou realmente são os principais, e os mais gerais também, porque eles pegam funções principais do olho, que são focadas para quase tudo, quase tudo que o olho precisa, tem a ver com esse relaxamento de alguns músculos, ou do fortalecimento dos demais, que ele usa com mais frequência, ou para ocasiões mais especiais, digamos assim, só que claro, existem inúmeras enfermidades oculares, e também existem inúmeros exercícios oculares, quando você ouvir te acessar, os conteúdos lá do canal, os PDFs sobre esse testemun, você verá, que para cada enfermidade, terá uma pequena explicação sobre, e os exercícios específicos para ela, aí você vai adaptá-los à sua rotina, e como comentado pelo nosso colega Martiano, alguns, são até fáceis de você colocar na sua rotina, porque envolvem, ou aquele momento em que você está descansando, ou são exercícios que você faz, quando está de bobeira, porque é exercício de olho, é o seu olho se movendo, falando assim, é algo fácil, na verdade é, mas alguns podem demorar um pouco mais de tempo, um pouco mais de energia, esforço mesmo, você até mesmo pesquisar o exercício para ver como que é, porque talvez você está fazendo errado, aí depois que se passou um mês, um ano, bons anos, você pensa que, poxa, isso não adiantou tanto, isso é besteira, não é, você que fez errado, você que não pesquisou como era, e até mesmo nessa questão, é bom passar também algumas, alguns conselhos sobre mentalidade, sobre esses exercícios oculares, o meu galo cantando aqui, deem oi para o meu galo, enfim, voltando, a mentalidade por trás dos exercícios oculares, você ouvinte tem que ter a noção geral, de que o seu olho, ele tancou, seus maus hábitos, durante anos, anos e anos, o nosso corpo como um todo, o nosso organismo humano, ele é muito resistente, ele foi feito para situações severas, porém, por períodos curtos a medianos, se você ouvinte está, em várias situações artificiais, durante vários anos, trazendo vários prejuízos para o seu olho, uma hora, ele vai ter que dar algum sinal, e esse sinal se chama enfermidade, por exemplo, quando o seu olho está ficando muito cansado, ele está dando um sinal para você, de que ele não está tancando, quando começa a aparecer uma dor da cabeça, também é um sinal muito forte, então, no começo, o seu olho simplesmente pensa, ouvinte, imagine isso, é meio irreal, só que você precisa fazer esse exercício mental, o seu olho está lá pensando, que poxa, esse meu dono, ele é muito burro, ele fica fazendo hábitos errados, mas, tudo bem, eu sou forte, eu aguento, passam semanas, meses, anos, e digamos, que se passaram 10 anos, do fulano fazendo muita coisa errada, aí depois, quando chega para ele, esses conhecimentos, de, oh, veja bem, muda esses hábitos, faça esses exercícios oculares, coma esses alimentos, aí, quando, peraí que eu me desconcentrei um pouco, depois eu estou cortando, bem, aí depois de um bom tempo, em que você está fazendo esses exercícios, você pensa que, poxa, isso não funcionou, não deu certo, eu, eu, eu não consegui, o meu caso era muito mais severo, não, na verdade, esses exercícios, eles são, eles são furados, meu amigo, você passou 10 anos ferrando o seu olho, você queria que em uma semana, estivesse tudo perfeito, colega, se você passasse, metade desse tempo, 5 anos fazendo exercícios oculares, você já deveria ter a mentalidade que, poxa, isso é muito eficiente, eu acabei com o meu olho por 10 anos, eu os recuperei, por, ou melhor, durante 5 anos, isso é muito eficiente, você não deveria estar reclamando, mas, já que realmente esses exercícios, são básicos, eficientes, e etc, eles vão dar bons resultados, se você tiver um bom empenho, se você realmente tiver a noção de que, tá, isso vai me ajudar, isso aqui vai ajudar meu olho, isso é questão bem de, não que isso seja, mas, tem um pouco a ver com a questão do tal do placebo, quando você pensa que o exercício vai ajudar você, ele ajuda você, ele fisiologicamente ajuda, isso é comprovado, mas, se você pensar, é certo, eu vou reservar este tempo, para fazer este exercício, eu fazendo este exercício, vai melhorar meu olho, por causa disso, disso, daquilo, você fica pensando, pensando, mentalizando, raciocinando, e aí você vê que, poxa, deu certo mesmo, uma parte, porque o exercício mudou a fisiologia do seu olho, isso é questão física, que é a química, etc, só que a sua mentalidade, também, influenciou nessa questão, isso é muito importante, você também, tem que ter essa noção, de que, esse exercício, vai me ajudar, eu vou ficar, com o olho muito potente agora, então, no geral, é isto, colega Martiano, algum adendo a mais, sobre o que, eu comentei, mas, algum tópico, que você esqueceu, algum assunto a mais, que ainda falta comentar, falta comentar, os alimentos, os alimentos mais importantes, que você, talvez não tenha comentado, eu não entendo muito disso, mas, os alimentos, que eu foquei bastante em comer, ao menos nessa época, foi, cenoura, e, eu estava começando a comer, órgãos, de boi, eu estava começando a introduzir, na minha dieta, então, acho que isso tem me ajudado, eu não sei ao certo, se influenciou tanto, provavelmente sim, mas, fica aí, a dica, né, mude sua alimentação, e eu acho que, você vai poder falar mais disso. Eu tenho que, eu tomar uma aguinha aqui, recuperar o fôlego, e, bem, alimentação, é o que eu entendo, obviamente, e tem função principal, porque é por meio da alimentação, que o nosso corpo consegue, nutrição, ou seja, o alimento chegar, até a célula, ao que ela necessita, e, claro, que o nosso olho, como qualquer outra parte do corpo, precisa de nutrientes, vitaminas, em geral, só que, pela função dele, pela função dele, ele vai precisar, de alguns, em menor quantidade, e outros, em bem maior quantidade, tem que ser, ele, porque ele desempenha, funções diferentes, o que demanda, por exemplo, que são chamados, os carotenoides, quando eu falo carotenoides, talvez o ouvinte, já faça uma leve, associação, com um componente, chamado, beta caroteno, que ele vai fazer, novamente, uma associação, com a tal, da cenoura, muitos de vocês, já devem ter ouvido, aquela historinha, de que, isso normalmente, vai ser a sua avó, que vai falar, para você, que, meu netinho, você já viu coelho, usar óculos? Claro que não, sabe por quê? Porque ele come muita cenoura, porque a cenoura, faz bem para o olho, aí vai chegar, algum médico, muito chato, falar que não, sua avó é burra, isso não tem, comprovação científica, sempre vai ter um desses. Estouraram fogos aqui, espero que não, atrapalhou o áudio. Mas bem, os carotenoides, no geral, eles são, como eu comentei, antioxidantes, eles vão ajudar, o seu olho, principalmente, a eliminar, lixos, que estão sendo, sendo, produzidos, durante toda, a fisiologia ocular, porque, o nosso corpo, funcionando, acaba gerando lixos, porque chega para ele, muita matéria-prima, ele usa isso, mas ele vai, fazer certas mutações, que vão gerar, por exemplo, radicais livres, que é o nome fisiológico, para lixo, que as células produzem, isso é no corpo inteiro, mas no olho, isso é um pouco mais específico, porque ele não tem, tanta capacidade, de poder jogar fora, quando eu falo, jogar fora, não é, na questão macro, de remela, que eu já comentei aqui, que é causado, pelas poeiras, é mais uma questão interna dele, já que os vasos sanguíneos, eles são bem pequenos, porque o olho, ele não necessita, de tanta vascularização assim, claro que ele necessita, mas é um pouco menos, porque ele, ele não demanda, por exemplo, tantos, tanto sangue, passando lá, consequentemente, passando muitas vitaminas, e etc, ele é mais irrigado, por outras, subfunções, fisiológicas, mas enfim, eu, já estou falando, muito, muito difícil aqui, então, eu vou, desrefinar, a minha linguagem, para falar que, ouvinte, os alimentos que possuem, bastante carotenoide, são, aqui serão mais, recomendações, vegetais, porque, esta classe, está mais presente, em alimentos vegetais, não que você não possa, encontrá-los, em fígado bovino, por exemplo, já que você, ouvinte, é esperto, e sabe que o fígado, é o multivitamínico, mas, comentando aqui, citando quais são, principalmente, a cenoura, que eu já comentei, tem o beta caroteno, que apesar do nome, é muito ché, é muito poderoso, temos também, a couve, o espinafre, e o brócolis, o espinafre, eu já não recomendo, tanto que, vocês comam, porque tem muito oxalato, é um antinutriente, que pode roubar, algumas, algumas vitaminas, do seu corpo, e futuramente, causar algumas pedrinhas, nos rins, mas, fora esses, fora este, você pode comer, os demais, e agora, finalizando aqui, os nutrientes, essenciais, para manter, a boa saúde ocular, esse é um tópico, que está presente, lá no meu canal, mas, eu copiei, e colei aqui, e irei comentar, para você ouvinte, já ter em mente, quais são, essenciais, tópico, que já foi comentado, no canal, mas, é bom, trazer, de novo aqui, para que você ouvinte, não tenha que parar o episódio, para ir pesquisar, e bem, os principais mesmo, e esses aqui, são batatas, são essenciais, é, luteína, e a zeaxantina, quase todo mundo, vai recomendar, esses suplementos, porque eles estão, quase que, feitos, especialmente, para o olho, eles são, muito essenciais, a luteína, e a zeaxantina, já que terminam, com ina, elas são proteínas, e no caso, elas ajudam, a formar, o seu olho, elas também, possuem, subfunções, reguladoras, muito importantes, para o funcionamento do olho, a luteína, por exemplo, você encontra, na gema do ovo, e nas frutas cítricas, em geral, porque ela também, tem um papel importante, com a vitamina C, elas duas atuam, e formam, demais substâncias, que vão ajudar, seu olho, bem resumidamente falando, já a zeaxantina, é no abacate, principalmente, e em folhagens, em geral, porque as plantas, também a usam, para fabricar, o envoltório, das células vegetais, e isso, acaba fazendo, bem para o olho, não sei como, mas faz, temos também, o zinco, que é muito importante, o zinco, ele é, meio que o faz tudo, do corpo, quando uma vitamina, quer virar outra, ela precisa do zinco, quando uma vitamina, precisa chegar, em tal lugar, ela pega carona, com o zinco, quando uma substância, precisa ser, eliminada, é o zinco, que vai jogar, ela fora, o zinco, é muito importante, eu diria, que quase, todo mundo, precisa suplementar, zinco, porque mesmo, estando presente, sem carnes, normalmente, não estará, em boas quantidades, ainda mais, o ouvinte, que talvez, coma pouca carne, porque é cara, porque eu não gosto, do gosto, etc, talvez seja, este o caso, então, suplementem zinco, é muito bom, e neste caso, principalmente, para o olho, ele tem funções, importantes por lá, temos a vitamina A, e a vitamina A, está muito presente, mas muito mesmo, muito, com todas as letras, maiúsculas, no fígado bovino, quando você, ouvinte, come muito fígado, ou até mesmo, um pedacinho, caso você, esteja desacostumado, você percebe, que durante o dia todo, você irá urinar, um amarelo muito forte, ou um verde, meio, um verde um pouco mais, mais claro, verde bebê, digamos assim, isso é, simplesmente, a vitamina A, a vitamina A, tem, essa tonalidade, e, já que, a vitamina A, normalmente, está presente, em muitos alimentos, até mesmo, por isso, que ela é chamada, a vitamina A, porque foi uma das primeiras, coisas a serem descobertas, já que está muito presente, em quase tudo, que a gente come, então, ela também, é muito importante, só que, já que a maioria, já tem muita vitamina A, quando você toma, um pouco a mais, você acaba, jogando fora, porque o corpo, não vê necessidade, de estocar, ainda mais vitamina A, já que sempre, está chegando, muito para ele, então, no geral, não precisa, suplementar, vitamina A, todos, quase todo mundo, já tem uma boa reserva, e, a vitamina A também, também está presente, na cenoura, cenoura, já comentada aqui, temos vitamina C, também já foi comentada, em que você, ouvinte, sabe, que está presente, nas frutas cítricas, então, tudo que é um pouco, mais azedinho, toda fruta, que é um pouco, mais avermelhada, que é um pouco, um pouco mais, alaranjada, amarelada, terá boa concentração, da vitamina C, e a última aqui, é a vitamina E, na forma de tocoferol, e tocotrienol, que são subclassificações, mas tem, uma fisiologia de atuação, muito semelhante, e estão presentes, no ovo, abacate, e castanhas, em geral, então, ouvinte, você que ouviu, essa listinha, de alimentos, que o seu olho, gosta muito de comer, digamos assim, você percebeu, que algumas que se repetem, cenoura, ovo, carnes, abacate, frutas cítricas, tudo isso faz muito bem, então, quando for comprar alimentos, dê prioridade para estes, ou pesquise, quais componentes, estão presentes, nesses alimentos, que eu vou dar, uma breve recapitulada, que é, luteína, zeaxantina, zinco, vitamina A, vitamina C, e a vitamina E, tendo como base, para que você possa, comprar os alimentos certos, que contenham, mais destes, componentes, destes nutrientes, e o último aqui, que é para você ter, atenção, muito cuidado, eu vou ler, exatamente, o que está aqui, o excesso de açúcar, farinhas e massas, a médio prazo, tendem a caramelizar, literalmente, o cristalino do olho, consequentemente, causando catarata, catarata, catarata muito comum, no brasileiro médio, na nossa, na nossa vozinha média, média, e no nosso vozinho médio, porque, eles passaram, muito tempo da vida, comendo muitos carboidratos, em geral, e isso, acabou, gerando consequências, para o olho, porque o nosso cristalino, que é meio que, digamos assim, um órgão, do nosso olho, ele acabou reagindo, com este carboidrato, e acabou gerando, uma literal, caramelização, o seu olho, virou caramelo, quase isso, né, e, então, ele está um pouco mais, rugoso, um pouco mais, duro, um pouco mais, ressecado, então, ele não vai funcionar, da mesma forma, porque, houve alteração, do carboidrato, com alguns componentes dele, mas, no geral mesmo, o que mais causa, é o açúcar, porque, ele é uma substância, tão simples, que ele chega em quase todo lugar, e vai acabar chegando, lá no cristalino do olho, então, tenha cuidado com açúcar, farinhas em geral, e massas, que no caso, vão ser feitas, com açúcar, e farinhas, é meio repetitivo, fala isso, mas, bem, em questão de alimentação, é isso, comam muito ovo, comam cenoura, comam frutas cítricas, evitem degenerações, como açúcar, e etc, e, aí sim, você terá um olho, bem nutrido, no geral. É isso, mais alguma coisa? Por enquanto, não, você tem algo a comentar, sobre alimentação, alguns alimentos, que neste período, em que você estava fazendo, os exercícios, você deu maior, prioridade, ou você não, não se abertou? não, não, eu acho que eu só, é, o que eu comi, foi o que você citou, foi bastante órgão, então, fígado, rim, coração, e cenoura, comi bastante também, mas cenoura, eu parei de comer, tanto assim, mais por preguiça, não me falava, não me falava. Pois então, algo mais a comentar, ou podemos terminar, este magnífico episódio? acho que não, acho que o ouvinte, já saiu com a sua colinha, ele vai fazer a partir de amanhã, acho que, cumprimos nosso dever. Ouvinte, ouvinte, que episódio? Um dos mais informativos, que você verá, nesta, não apenas, nesta segunda temporada, mas em todos os episódios, já postados, com certeza, nosso colega Martiano, realmente, ele tem boa prática, nessa questão, e se você, reouvir principalmente, o que ele comentou, já que boa parte, do que eu falei, foram repetidos, lá do episódio, com pressa, você verá, que há muito, aqui, extrair conhecimento, da sua fala, então, colega Martiano, eu agradeço, você ter, se disponibilizado, porque não fui eu, que te convidei, você meio que, se colocou, à disposição, porque, você veio, para muito, Paranaenses, em seu episódio, sobre visão, ele, ele foi muito bom, e eu andei, colocando, algumas, alguns conhecimentos, em prática, o que acha de mais, um episódio, sobre isso, aí, já que estamos, nessa, nessa segunda temporada, eu pensei, por que não, será mais conteúdo, e será divertido, já que, como eu comentei, bem no início, nosso colega, a prece, é muito tagarela, e não deixou, eu comentar tudo, o prece, pode vir, está falando do prece, aproveitando, que ele saiu, que ele mudou, é, eu tenho que aproveitar, também, mas, bem, agora, foi tudo comentado, sobre olhos, finalmente, foi colocado, um ponto final, nessa questão, talvez, daqui, mais alguns meses, surja, mais alguém, comentando, que, os exercícios, que a alimentação, comentada, nesse episódio, também, foi bom, na questão prática, mais alguém, que colocou, em prática, e viu, que deu certo, aí, talvez, apareça mais alguém, querendo, relatar sobre, mas, por enquanto, não terá mais, o que comentar, esta, hashtag, olhos, já foi encerrada, e, já que eu comentei, em hashtag, olhos, ouvinte, você que se interessou, por tudo isso, que foi comentado, e que era algo, ainda mais, aprofundado, até mesmo, por escrito, ou, demais conteúdos, principalmente, imagens, PDF, e, etc, você, pesquisa, a hashtag, olho, no, arroba, saúde, tradicional, nosso bom canal, do Telegram, que, há uns bons meses, compilou, essas questões, dos olhos, como você ter, uma boa saúde ocular, aí, já que o povo, gostou muito, achou muito, interessante, acabaram, dando, esta pecha, de grande conhecedor, de saúde ocular, para este, que, que você fala, mas não, eu apenas compartilhei, conteúdos, que eu, que eu já tinha, porque, eu já tinha, certa familiaridade, com esses conteúdos, não que eu sabia, não que eu, aplicava, alguns exercícios, oculares, eu até faço, aqui e ali, mas, por enquanto, meu olho é bem forte, bem mesmo, ele é muito, bem nutrido, obviamente, não é mesmo, e aí, por enquanto, eu não necessito, tanto assim, só que claro, que é muito bom, fazer um, um palming, um sunning, eu uso de forma, relaxante mesmo, quase que de forma, terapêutica, digamos assim, é muito bom mesmo, eu gosto, assim, é bom mesmo, tem, tem alguns, uma vez, a gente estava trocando um papo, lá no Resenhas, se você não conhece, o chat Resenhas, lá, do Saúde Tradicional, estava trocando um papo, lá, e eu citei que, por exemplo, o pessoal estava tratando, lá de curso militar, lá, um mano queria fazer, e, ele citou, lá, o concurso da AFA, esse é o concurso, para ser aviador, vai ser, literalmente, top gun, aí, e esse concurso, ele precisa, que você tenha, uma acuidade visual, perfeita, você tem que ser, 20x20, talvez aí, o cara que queria, pra caramba, prestar isso aí, foi correndo, viu o preço da cirurgia, não, conseguia fazer, há tempo, ah, meu Deus, e agora, faz esses exercícios aí, provável que você consiga, melhorar ao menos, a acuidade visual, não sei se vai ficar perfeito, há tempo, mas, uma hora vai ficar, então, ok, você quer prestar um concurso aí, que não consegue, agora, por conta da visão, já está, a salvo, devido, a esse podcast. Exatamente, e, já que eu comentei, sobre os conteúdos presentes, lá no meu canal, eu finalizo, recomendando, para que, você ouvinte, pesquise, fontes primárias, sobre esse assunto, que é, nossa querida, doutora, Tatiana Gebrael, ela, no Brasil, é uma das, top, principais, especialistas em olhos, ela é, oftalmologista formada, e ela, pegou essa visão, mais integrativa, de que você, não precisa de remédio, de óculos, isso é só, no último caso, último do último caso mesmo, cirurgia, ainda nem se fala, é o último do último, enfim, eu não vou repetir várias vezes aqui, ela pegou essa questão, mais integrativa, de que você faz, alguns exercícios, oculares, você pesquisa, sobre o tema, para conhecer, para que ele, digamos assim, haja melhor, no seu cérebro, consequentemente, no seu olho, questão da, mentalidade de placebo, que eu comentei aqui, a questão dos suplementos, ela recomenda muito, suplementos também, principalmente, esses que eu já comentei, que é a luteína, e a Zia Xantina, e no geral, ela é uma ótima, doutora, eu já pesquisei, muitos conteúdos, lá no canal dela, até mesmo, minha mãe, e a minha avó, fez um curso dela, e deu muitos resultados, será que algum dia, eu irei, trazê-las aqui, para mais um episódio, como esse, eu acho que, renderia bastante, mas, é apenas uma ideia mesmo, e bem, finalizando, este episódio, ouvinte, espero que tenha gostado, recomendo, este episódio, para seus amiguinhos, ceguetas, e, paranaenses, terminando aqui, e deixarei, o finalzinho mesmo, o nosso colega, Martiano, Martiano, comente algo, para inspirar o ouvinte, comente algum, fato bacana, dê, alguma ideia bacana, para ele, qualquer coisa, que encerre, este episódio, de forma, interessante, isso aí, rapaziada, coma fígado, seja aí, um ched, ninguém vai respeitar, um cara que tem óculos, eu nunca vi, um, guerreiro, um grande guerreiro, que foi conhecido, por usar óculos, então, largue isso aí, quebre, e viva a sua vida, sem essas lentes, na frente da sua cara, isso aí, tchau, 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 tchau,